Nossa equipe foi conhecer o trabalho da Delta Indústria de Caixas de Papelão, que produz embalagens específicas para cada tipo de produto, com seriedade e comprometimento. Quem nunca ficou empolgado com a sensação de abrir uma caixa para receber algum produto que queria muito? Pois é, e esses produtos geralmente só chegam finalmente em nossas mãos e intactos por estarem protegidos por caixas de papelão. A Delta nasceu em maio de 2016 e vem trabalhando ao longo dos anos para atender os seus clientes com qualidade, pontualidade e uma prestação de serviço de excelência. Eu, Cícero, fui convidado para participar do projeto Delta, trazendo assim a minha experiência de atuação no mercado, em empresas do setor, nas áreas industrial, desenvolvimento e principalmente, ao longo dos últimos 35 anos, no departamento comercial. No mercado, eu estou atuando desde os 15 anos de idade e no ano de 2021, completo 40 anos de atuação nesse mercado. Em abril de 2018, eu assumi a diretoria comercial da Delta. Desde maio de 2016, no mercado, a Delta sabe da responsabilidade que carrega, pois faz negócios no Brasil todo, principalmente no estado de São Paulo. A embalagem materializa o sonho das pessoas, uma vez que todo produto é transportado e protegido em uma caixa de papelão. A minha formação é em Direito, fiz uma pós em Direito Empresarial pela FMU, fiz um MBA em Gestão Empresarial pela FGV, estou cursando um MBA em Gestão Comercial pela FGV, porém, tudo isso com foco na capacitação para atuar no mercado de embalagens. A Delta tem uma capacidade de produção de até 400 toneladas de caixas de papelão por mês. E mesmo com a demanda alta, o cliente tem a garantia de que o pedido será entregue no prazo. A Delta tem fortalecido as suas parcerias com os fornecedores, visando um atendimento com um lead time menor, junto aos seus clientes. A empresa sabe que é necessário ter tecnologia de ponta para atender aos clientes de setores alimentício, agropecuário, de bebidas, eletrônicos, químico e tantos outros. A Delta adquiriu uma plotter, que na verdade é um robô, nos ajuda na criação, no desenvolvimento e na confecção das amostras para aprovação do cliente. A empresa pode até ser jovem, mas a Delta confia em um horizonte próspero. Ao longo dos próximos anos, em fazer um upgrade em seus equipamentos, trazendo máquinas mais sofisticadas, importadas, para proporcionar aos nossos clientes cada vez mais um produto com muita qualidade. Legenda por Sônia Ruberti